Tava correndo pela praia Que chicado, que copinho, ai como eu gamei Se eu te der meu telefone, jura que me liga Pra gente bater um papo, fala sobre a vida Me desculpe a franqueza, mas parei na sua Ao abrir seu sorriso, me levou pra lua Vem, meu corpo está aberto só pra te amar Sereia, vem mais perto, deixa eu te beijar Vem, meu corpo está aberto só pra te amar Sereia, vem mais perto, deixa eu te beijar Tava correndo pela praia Quando te avistei Teu corpo todo molhadinho, eu quase tirei Mas você não me deu bola, sozinho eu te paquerei Que chicado, que copinho, ai como eu gamei Se eu te der meu telefone, jura que me liga Pra gente bater um papo, fala sobre a vida Me desculpe a franqueza, mas parei na sua Ao abrir seu sorriso, me levou pra lua Vem, meu corpo está aberto só pra te amar Sereia, vem mais perto, deixa eu te beijar Meu corpo está aberto só pra te amar Sereia, vem mais perto, deixa eu te beijar Lá, 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 Se inscreva no canal.